Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e eu sei que você está estranhando, né? O que está acontecendo? Por que eu estou num canto? Por que tem uma tela aberta com o Anderson Silva? Por que eu estou de fone de ouvido? O que está acontecendo? Já vou explicar para vocês. Nesse vídeo aqui eu vou trazer o que o Anderson Silva, o que o José Aldo, entre outros lutadores, estão falando aí sobre essa pandemia, sobre o isolamento, o que eles estão dizendo. Estão passando alguma mensagem para agregar alguma coisa, para você fazer alguma coisa, uma mensagem de incentivo, ou está fazendo alguma crítica, alguma medida, coisa do tipo. Então é isso que eu quero trazer aqui. Eu separei alguns nomes que eu achei, informação sobre o assunto, né? Eu acabei pesquisando aqui, coloquei vários lutadores, alguns não falaram nada, alguns falaram. Então eu separei aqui alguns dos que eu encontrei. Então vamos começar aqui pelo Anderson Silva, depois José Aldo, depois o Rony Jason, que foi do Tuf, não sei se vocês lembram, e depois também, quem mais que eu separei aqui? Eu acho que tem o Paulo Borrachinha. Acho que foi isso. Da Amanda Nunes eu até abri aqui para procurar, mas também acabei não encontrando nada. Não sei se ela postou alguma coisa em Stories e tal, né? Porque eu também não monitorei todos os Stories. Eu peguei o que tem aqui no feed da galera, no Instagram aí da galera. E no caso do Borrachinha, eu acabei pegando um tweet, né? Então vamos começar aqui pelo Anderson Silva. Como vocês podem ver, está aberto aí já na tela para vocês. E o que eu achei aqui? Na verdade tem mais de uma mensagem, né? E o legal é que ele colocou vídeo, então eu não preciso ler aqui a declaração dele, que fica chato. Então vamos assistir juntos. Começando por esse vídeo aqui, que foi o primeiro que eu achei. Pode ser que tenha mais também, né? Mas enfim, vamos ver juntos. Olá galera, estou aqui, sou eu de novo, Anderson Silva, para deixar um recado super importante e agradecer também. O recado é que nós temos as nossas forças de segurança, os bombeiros, os policiais, o exército, os enfermeiros e os médicos que estão fazendo um trabalho excelente, um trabalho incrível. Essas pessoas merecem nosso total respeito e a gente tem que agradecê-los por tudo que eles estão fazendo. Lembrando vocês que estão em casa, vamos fazer o básico, gente. O básico é tomar cuidado com a higiene pessoal, limpar as mãos, lavar as mãos, higienizar as mãos, tomar cuidado quando vim da rua, quando ir para a rua, evitar o contato. Infelizmente, esse é o momento que a gente tem que tomar esse cuidado. Isso é o mínimo que a gente pode fazer, para que a gente consiga continuar ajudando aos profissionais que estão fazendo um trabalho excelente. Olá galera, estou aqui, sou eu de novo, Anderson Silva. Concordo no final do vídeo, mas deu para entender a mensagem. Então basicamente ele acabou passando um recado justamente falando sobre os profissionais que estão atuando, querendo ou não estão correndo riscos, mas em prol da maioria, em prol da população. Então achei bastante legal esse recado. E tem um outro recado aqui, bastante legal também, simples, mas importante, né? Ele é um cara que tem muitos seguidores, muitos seguidores no mundo inteiro. Então galera, vocês já viram eu usando as mãos para fazer muitas outras coisas, lutando, dando soco. Mas agora é o momento que a gente está aqui para mostrar para vocês que tem que lavar a mão. Tem que lavar a mãozinha, não tem jeito. A mão tem que ser lavada, muito bem lavada, né? Para a gente não ficar suscetível a esse vírus. Então vamos lavar a mão, vamos deixar a mãozinha bem limpinha, vamos deixar a mão bem desinfeitada, para que a gente fique protegido e imune desse vírus que está afetando todos nós. Vamos manter as mãos limpas, vamos fazer a nossa parte, que a nossa parte é essa. Cuidar o básico, fazer o básico que é lavar as mãos, cuidar da nossa higiene pessoal, desinfetando as mãos, fazendo com que esse vírus fique o mais longe possível da gente, fazendo o nosso trabalho. Nosso trabalho é esse, lavar as mãos, cuidar, manter as mãozinhas limpinhas, para que a gente não passe esse vírus para os nossos pais, para os nossos irmãos, para as pessoas mais velhas que têm qualquer tipo de problema, que não podem nem pensar em ter esse vírus. Beleza? Um beijo para vocês. Sabar e cá. Fui. Bom, está aí mais uma mensagem. Deu para perceber o Anderson está com esse tom mais educativo, e também de agradecer as pessoas, então eu acho bastante interessante. É um vídeo relativamente simples, dele realmente lavando as mãos, mas justamente para mostrar que é isso que é importante, e é uma coisa simples. Você fazer isso, você manter o isolamento ali, você higienizar as mãos e tal, você pode acabar salvando vidas. Então, é uma coisa que parece simples, que às vezes para muita gente pode ser trivial, ou besteira, ou enfim, mas não deixa de ser uma mensagem muito importante. Como eu falei sobre seguidores, se a gente olhar aqui em cima, ele tem 3.4 milhões de seguidores, e ele é o Anderson Silva, ele tem, querendo ou não, uma influência sobre muita gente. Então, é importante ele usar esse espaço dele, para trazer esse tipo de mensagem. Basicamente, acho que são esses dois vídeos, eu não sei se tem mais vídeos aqui que ele falou desse assunto, mas o que eu acabei assistindo foram esses dois, então eu quis trazer de destaque para vocês. Então, o posicionamento do Anderson foi esse, um vídeo que eu mostrei aqui de agradecimento, e o outro mais educativo. No caso do José Aldo, a gente não tem um vídeo, mas a gente tem essa postagem aqui, e nessa imagem, como vocês podem ver, está escrito aqui, o que não te desafia, não te transforma. Hashtag juntos com o Aldo. E ele escreveu o seguinte aqui, Toda crise é uma oportunidade. Saber aproveitar momentos ruins faz parte de ser otimista. Vamos experimentar ser também otimista, e não perder tanto tempo imaginando que tudo vai dar errado. Façam planos e estratégias para executar seus projetos pessoais e profissionais quando tudo isso passar. Então, está aí o Aldo trazendo mais uma mensagem de incentivo. Então, você vê como tem vídeos, vídeos não, mas conteúdos diferentes. O Anderson fez uma coisa educativa, fez um de agradecimento. O Aldo, por outro lado, já fez uma postagem mais de incentivo para as pessoas realmente planejarem e terem os seus projetos prontos para quando esse momento passar poderem executar e correr atrás. E também tem projetos que podem ser executados mesmo com isolamento e etc. Então, também não deixa de ser uma mensagem importante, que acrescenta, que agrega. E o Aldo é a mesma coisa do Anderson. O Aldo tem aí 2,5 milhões de seguidores. Então, é mais um cara que, querendo ou não, está agregando a essa discussão, entre aspas, a esse assunto. O Rony Jason colocou um vídeo aqui, mas é um vídeo de televisão, então eu não vou colocar ele aqui para não ter problema com direito autoral. Mas, basicamente, ele colocou aqui, COVID-19. E aí, ele escreveu um textinho pequenininho aqui que eu vou ler para vocês. Ele escreveu o seguinte, Usando meu direito de liberdade de expressão previsto pela lei, né? Artigo 5º, inciso 9. Bem, sou a favor... Até aí, né? É óbvio que ele tem direito de opinião, mas ele colocou bem explícito assim porque, às vezes, as pessoas não entendem, né? E ele escreveu, Bem, sou a favor do isolamento horizontal, que é quando todo mundo fica em casa, né? Percebo a gravidade, sim, da pandemia, mas também como quase... Mas também como quase na totalidade dos que vivem da arte marcial, posso falar a fundo que 95% dos mesmos precisam manter-se ativos e lutando para pôr... Acho que é isso, né? Para pôr dignamente sua família devidamente suprida, lembrando que fome também mata. Como o próprio convidado expressa no vídeo, a gente não vai ver esse vídeo, né? Mas, enfim. Se eles podem, por que não os outros? São melhores? Vejo muitos interesses de cunho político envolvido por trás dessa fatalidade. Quem discordar respeita amplamente seu pensamento, opinem. Bom, basicamente, o que eu acho desse posicionamento aqui? Primeiro, ele só colocou a opinião dele. Então, ele é a favor do isolamento horizontal. Tem pessoas que são a favor do isolamento vertical e etc. Isso, para mim, também não vou entrar na discussão aqui. O objetivo não é esse. Mas ele trouxe aqui também a opinião dele e foi bastante enfático, né? Justamente em dizer que ele tem a liberdade de expressão para dar essa opinião dele e as pessoas também têm de responder. E eu, basicamente, gostei dessa declaração justamente por isso. E, principalmente, porque ele falou que realmente tem alguns interesses políticos por trás. Então, acho que entrou toda essa discussão nesse assunto, né? Ah, tem interesse político? Não tem. Ah, o cara está fazendo isso? Eu acho que eu entendo tudo isso. Eu entendo. Eu não estou dizendo que não pode discutir. Todo mundo tem essa liberdade de expressão. Pode discutir. Pode politizar. Quer politizar, politiza, né? Não sou eu que vou dizer o contrário. Mas o que eu acho legal aqui foi a postura de, pelo menos, respeitar a opinião do próximo. Estou vendo muita gente que realmente não está respeitando muito a opinião do próximo. Você discordar faz parte. Você argumentar faz parte. Mas tem outros casos, né? Que realmente a gente vê um pouco o pessoal perdendo um pouco a mão, né? Inclusive, achei até estranho o Rony Jason postar isso porque eu já vi outros vídeos dele no Instagram dele que não era muito assim nesse tom mais tranquilo, né? Era um pouco mais ríspido. Mas, enfim, eu gostei aqui dessa postagem, né? A opinião dele. Se concordam ou não, né? De novo, não estou falando do mérito, né? De ah, o horizontal está certo. Ah, o vertical está certo. Não sou especialista no assunto. Não vou dar aqui a minha opinião porque não vai agregar nada. Eu não sou especialista. Eu sou só uma pessoa comum dando uma opinião. Então, não vai agregar muita coisa para vocês. Mas o que eu quero dizer aqui da mensagem dele é isso, né? Que realmente, pelo menos, ele foi um pouco mais respeitoso na forma de se expressar. Afinal de contas, o dia de hoje está meio difícil as pessoas poderem se expressar sem um monte de gente. Ainda mais essas pessoas, né? Lutadores, o pessoal que tem muito seguidor sem ter um monte de gente criticando e dando confusão, né? Enfim. E o último exemplo, já que eu trouxe alguns exemplos positivos, né? Tinha que trazer um exemplo negativo. E não é porque eu pego no pé do cara, né? Pelo menos vocês podem ler aí e me dizer o que vocês acham. Mas, basicamente, o Borrachinha postou um tweet onde ele escreveu Se você está em pânico e com medo de morrer por corona, tá, 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 enfim, você foi manipulado com sucesso, né? Vocês sabem que esse nome aqui dá alguns problemas com o YouTube, então estou evitando ficar falando, apesar de já ter falado o primeiro nome, enfim. Mas se der problema também, já foi. Mas, basicamente, ele colocou aí que se você, ou qualquer pessoa que você conheça, se está com medo e se você está em pânico por conta desse problema, que matou mais de 100 mil pessoas no mundo, você foi manipulado. Bom, eu postei isso lá no meu Instagram, quem me segue lá, roubadeiretaço, viu que eu postei esse tweet dele e depois fiz alguns stories escrevendo ali, né? Não falei nada, não gravei um vídeo, mas escrevi ali mais ou menos o que eu achava disso que ele falou aqui. Não vou trazer para cá, porque senão vão falar que, ah, eu pego no pé do cara, enfim, quem quiser, acompanha lá no Instagram. Mas, basicamente, ele escreveu isso. E aí teve um cara que respondeu aqui, como vocês podem ver embaixo, né? Pô, campeão, só não esquece que a língua é o chicote da bunda. Teve até atleta olímpico relatando que ter isso é tipo se afogar sem estar na água. Fora as pessoas que relataram que, mesmo curadas, perdem o fôlego com facilidade. E se isso acontece com você, vai fazer o quê? E o Borrachinha respondeu, esconda-se debaixo da cama com seu celular na mão. E aí o cara respondeu, na, na, o chão tá frio, valeu. Não entendi nada. Basicamente, eu não entendi qual que foi a relação da resposta do Borrachinha com o comentário do cara. Não entendi qual que é a conexão de uma coisa com a outra, né? Mas, enfim, esse exemplo aqui, como eu disse, é um exemplo que eu não achei positivo, né? Eu acho que o Borrachinha podia, assim como os outros fizeram, trazer alguma mensagem que realmente agregasse alguma coisa. Mesmo que ele não concorde, como é o que parece, com o isolamento horizontal, parece que ele tem um posicionamento mais alinhado com o Jair Bolsonaro, né? Com o presidente do país aí. Muita gente de vocês aí que acompanha deve saber que, realmente, o Borrachinha tira foto e gosta bastante do presidente. Não vou entrar no mérito se o presidente é bom, se o presidente é ruim. Não interessa. O que eu estou dizendo aqui é que ele é bem alinhado com o discurso do presidente. Então, eu acho que ele poderia trazer alguma coisa, alguma mensagem, algo para agregar, mesmo que fosse nesse sentido, alinhado com o Bolsonaro. Não tem problema nenhum, né? Mas não trazer esse tipo de mensagem. Esse tipo de mensagem, eu acho que não agrega nada, né? O que agrega isso? Você dizer que, se alguém está com medo, essa pessoa está sendo manipulada. Isso não agrega nada. Pelo contrário, isso pode ofender as pessoas que estão com medo, né? Tem pessoas que vivem com pessoas idosas ou que tem, sei lá, qualquer outro grupo de risco na sua família, né? Algum obeso, algum fumante, coisa do tipo. Então, se essa pessoa tem medo de que algum ente querido seja infectado ou que essa própria pessoa pegue, enfim, né? A pessoa está sendo manipulada só porque ela está com medo, só porque ela está em pânico, afinal de contas, são mais de 100 mil mortos, sei lá, eu acho um pouco desrespeitoso, né? Eu acho que as pessoas têm direito de se sentir em pânico, de ter medo. Eu acho que é natural, as pessoas têm direito de se sentir do jeito que quiser, né? Mas, enfim, essa é a minha opinião. Esse vídeo aqui eu quis trazer para vocês, como eu disse, porque a gente está nesse momento, só se fala disso. Esse motivo, né, desse vídeo, essa pandemia, foi o que cancelou todas as edições do UFC, aliás, de todos os outros eventos de MMA, todos os esportes do mundo. Então, basicamente, é esse tipo de assunto que a gente acaba trazendo aqui. Mas, como eu disse, se você quiser saber um pouco mais da minha opinião, onde eu falo um pouco mais, eu postei lá nos stories do Instagram, só que só fica 24 horas. Então, se você não for lá agora, provavelmente depois vai acabar sumindo também. Mas é isso. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam das opiniões de cada um, do Anderson, do Aldo, do Honey Jason, do Borrachinha, na verdade, da forma como eles se expressaram sobre o assunto, né? O que vocês acharam de cada um? Enfim, os comentários aqui embaixo são livres. E, claro, não esquece de deixar o like nesse vídeo, de se inscrever no canal e ativar o sininho. E, claro, eu vejo vocês aí na próxima. É nóis! Valeu! Falou! E aí E aí E aí E aí